Oiê! Vídeo de hoje é sobre filmes, vários filmes, eu ia falar 5 filmes, mas na verdade eu já aumentei a quantidade de filmes que é para esse vídeo. Eu vim aqui falar pra vocês algumas comédias românticas adolescentes que eu amo. Hoje inclusive estou até temática com essa camiseta escrita, eu sou uma fashionista dos anos 90. Por que gente? A minha geração dos anos 90 é tipo a melhor geração de filmes de comédia romântica para adolescentes, sobre adolescentes que já existiam na história do cinema. Elas loucas vão ser xingadas aqui nos comentários. Essa geração de Patricinha de Beverly Hills, de Meninas Malvadas, inclusive se você não viu Meninas Malvadas, eu te dou o direito de você parar esse vídeo e vai lá assistir Meninas Malvadas antes de assistir todos esses. Porque eu ia colocar na minha lista, mas eu falei gente, Meninas Malvadas todo mundo já assistiu na vida. Um ponto super importante, tem alguns filmes aqui que eu anotei que tem na Netflix. Mas gente, estou gravando esse vídeo atualmente em maio de 2018 e está na Netflix nesse momento. Mas a Netflix tira algumas programações, coloca outras, então não necessariamente se você está assistindo esse vídeo daqui a muito tempo vai estar na Netflix ainda, ok? Então é só isso, porque senão as pessoas me xingam nos comentários. Vamos começar. Primeiro filme que eu tenho pra falar pra vocês, como eu disse, eu não vou falar nem Patricinha de Beverly Hills, nem Meninas Malvadas, mas se você não assistiu, assiste porque é maravilhoso. O meu primeiro filme é Clube dos Cinco. É um filme sobre cinco adolescentes com perfis completamente diferentes, bem estereotipados, tipo a Patricinha, o Nerd, o Garanhão, a menina muito estranha que é super rejeitada por todos os meninos, sabe? Bem estereotipada. Mas são cinco adolescentes que eles cometem alguns delitos e eles acabam indo pra detenção. E principalmente nesses filmes assim de high school, normalmente tem esse tipo de detenção e essas coisas assim. E aí o que que acontece? Eles acabam convivendo durante uma tarde inteira nessa detenção. Eles começam a conviver e a perceber que tudo aquilo dali que eles tinham construído na escola, de tipos e grupinhos separados, na verdade não existia, porque todo mundo ali tinha segredos, tinha coisas que ninguém acreditava muito e ficava... Nossa, nunca esperava isso de você. Mostra realmente que as pessoas não são o que elas aparentam ser. Então eu acho que essa é a mensagem assim do filme. E também é um filme super antigo, clássico. A trilha sonora é maravilhosa, eu acho que vale super a pena você assistir. Segundo filme é um filme que marcou a minha infância e eu sou completamente apaixonada. Sempre quando tá passando na televisão eu assisto. Que é O Diário de uma Princesa. Se você é dos anos 90, com certeza você já assistiu esse filme. Mas se você não assistiu, dá a chance que é maravilhoso. Eu acho que não tem na Netflix e eu esqueci de falar, O Clube dos Cinco tem na Netflix. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E O Diário de uma Princesa é com Annie Hathaway. Eu nunca sei falar o nome das pessoas, gente. Annie Hathaway, enfim. Mas a Mia, que é interpretada pela Annie, foi uma menina normal e que não faz parte dessa vida de populares. Ela é uma menina assim, bem isolada, bem retraída. E aí ela descobre que ela é princesa de um lugar que se chama Genova ou Genova. Então ela tem que aprender todas as coisas de como virar uma princesa, de como ser uma princesa. E é muito fofo o filme, é muito legal. Ela não é nada do que espera-se pra uma princesa, mas ela se sai muito bem no papel. E ela acaba sendo super querida e tudo mais. Mas ela também comete muitos erros, porque ela é só uma adolescente que tá descobrindo agora que ela é uma princesa. Então é bem legal, eu adoro esse filme. Inclusive tem a continuação dele, que é o 2, mas o melhor pra mim é o 1. O 2 também é muito legal, então vale a pena também assistir. O terceiro filme talvez seja o que eu mais gosto de todos esses aqui que eu tô falando pra vocês. Que é A Nova Cinderela. Eu amo esse filme. Ele, como já diz o nome, A Nova Cinderela. É baseado, né, inspirado no conto da Cinderela. Ele é com a Hilary Duffy. A Hilary interpreta uma menina que o pai morreu e era casado com a madrasta. Bem Cinderela mesmo, não é? Mas aí, calma, não é tão Cinderela assim. Ela começa a se relacionar com um cara em anônimo pela internet. E aí ela marca de se encontrar com um cara num baile que vai ter, que ela também não poderia ir nesse baile. Mas ela vai lá, linda, maravilhosa, e esquece o celular na festa. E aí, começa, bem sapatinho de cristal, só que, né, estamos nos anos 2000. Ele vai atrás da dona do celular. E aí, gente, vocês vão ter que assistir o filme para saber o final da história. É aquelas. Mas é muito fofo, vale super a pena assistir. Eu acho que eu sei, tipo, todas as cenas do filme de có. Tô aqui contando pra vocês, tipo, o filme tá passando na minha cabeça, sabe? O quarto filme é com a Amanda Bynes. Na verdade, eu vou falar, assim, dois filmes com a Amanda Bynes. Eu tinha separado cinco filmes pra contar pra vocês. Mas, eu não me aguento, então eu vou falar mais alguns. Amanda Bynes, ela é protagonista do filme Ela é o Cara. E esse filme é muito legal, porque a menina, ela quer ser uma jogadora de futebol. Mas, ela não pode ser uma jogadora de futebol, porque ela é menina. E aí, o que ela faz? Ela se faz de cara, ela se veste de cara. Então, é bem engraçado, porque, ao mesmo tempo que ela tá lá, se fingindo de homem, que é o Sebastian, ela tá apaixonada pelo cara que é o melhor amigo do Sebastian. Mas não é dela, porque, né, ela tá ali fingindo que é outra pessoa. É bem confuso, mas é super divertido. Eu acho que quem gosta desse tipo de comédia romântica vai gostar bastante também. E aí, vou dar um plus aqui em cima da Amanda Bynes, que é tudo que uma garota quer. Eu acho que eu já falei dele aqui pra vocês. Ela descobre que o pai é o primeiro-ministro do Reino Unido, se eu não me engano. Mas, assim, tem um carpo super importante. E o sonho dela era conhecer o pai dela. Então, ela vai pra viver com ele. Só que ela passa por várias situações. E é bem legal, é bem divertido. Também tem um romance super fofo. Amo esses filmes assim, gente. Quinto filme, que seria o último filme se eu não tivesse, né, já dado vários filmes aqui pra vocês. Mas se chama Duffy, ou você conhece, ou você é. É esse título, assim, bem grandão mesmo. Mas, enfim, é Duffy. E tem na Netflix também. E a história é, tipo, bem, né, nessa base norte-americana de, tipo, patricinha, popular e pessoas excluídas. Mas é muito legal, porque mostra o contrário. Mostra uma diferente versão, né, de que você não precisa ser loira. Magra, alta, pra ser incrível e maravilhosa, que é justamente a Bianca. Ela não é nem um pouco desse padrão super estereotipado. Essa menina, ela descobre que ela é a Duffy do grupo dela. E o que que seria Duffy? É a menina que é a menos bonita do grupo, ou a mais estranhinha do grupo. Que os meninos se aproximam pra poder chegar nas meninas mais bonitas do grupo, nas amigas mais bonitas. E aí, essa Bianca, ela descobre que ela era a Duffy do grupinho de amigas dela. E ela fica, tipo, revoltada. Mostra pras meninas que elas não precisam ser aquele tipo Barbie pra serem incríveis, maravilhosas. E conseguirem um cara super legal pra estar do lado. E também, eu falei alguns aqui pra vocês que eu não tinha falado aqui no YouTube ainda. Mas eu já falei de algumas comédias que tem histórias adolescentes que eu amo, sou apaixonada. Vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas que eu dei aqui. Se você gostou, deixa o seu like pra mim. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com as amigas. De repente, vocês fazem uma sessão de pijama, um dia de pijama, enfim. E veem esses filmes, eu acho que é super divertido. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!